Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 26 de agosto de 2022. São 19 horas. A campanha de Lula comemora a ida de Bolsonaro ao debate da Bande, diz o portal Metrópolis. Campanha de Lula comemora a ida de Bolsonaro ao debate e avalia que o presidente foi obrigado a ir após bom desempenho do petista no Jornal Nacional. A campanha de Lula comemorou a declaração do Bolsonaro nesta sexta-feira, na qual afirmou que deverá ir ao debate da Bande no próximo domingo. O entorno de Lula avalia que será a oportunidade para acentuar diferenças entre o ex-presidente e o atual, especialmente no que diz respeito a políticas públicas voltadas aos mais pobres e ao apreço pela democracia. Na avaliação de Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT e integrante da campanha de Lula, Bolsonaro foi obrigado a ir ao debate da Bande após a exibição de Lula no Jornal Nacional nesta quinta-feira. Dirigente nacional do PT, o deputado federal Paulo Teixeira afirma que, na Globo, Lula conseguiu furar a bolha e se comunicar com o eleitorado para além da esquerda. Com a confirmação de Bolsonaro no debate da Bande, é ponto pacífico no PT que Lula também irá. No Jornal Nacional, foi afastada a ideia de um Lula rancoroso, como alguns tentam pintar. Além disso, ele reforçou o compromisso de combate à corrupção, afirmou Teixeira. O fato é um só. O Bolsonaro, como candidato que está atrás nas pesquisas, ele deveria estar brigando para que Lula fosse às pesquisas. Eu quero relembrar a você que está me ouvindo, e que já tiver um pouco mais de idade para se lembrar do que eu vou relatar, em 1998 e em 1994, principalmente em 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso disputava a reeleição e ele se recusou a ir a debates com o Lula. Ele não quis ir debater e o Lula, que era o candidato que estava em segundo lugar e fora do governo, na oposição, é que ficou insistindo para que o Fernando Henrique fosse. Então, sempre é assim, em qualquer eleição, quem está na frente não quer ir. E quem está atrás quer que quem está na frente venha e quer ir também. Então não tem o menor sentido o Bolsonaro não ir a esse debate, porque ele poderia tentar reverter alguma coisa. Então por que o Bolsonaro não quer ir, minha amiga, meu amigo? É que o Bolsonaro, simplesmente, ele é ruim de debate. Então ele sabe que ele vai chegar lá, o Lula vai jantá-lo, como jantou o William Bonner ontem. Todo mundo viu o Lula deixar o William Bonner sem saber nem com quem ele está falando, nem qual era o nome dele. E com o Bolsonaro, é claro que todos vão concordar que o William Bonner deve ter um pouco mais de preparo intelectual que o Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai, e se ele for, ele vai apanhar, mas vai apanhar é muito. E a falsa entrevista do Ratinho, disseminada por bolsonaristas, impulsiona o SBT e impede o Lula de bater ibope de Bolsonaro no Jornal Nacional. Ou seja, para atrapalhar o Lula no Jornal Nacional, os bolsonaristas espalharam que o Bolsonaro ia dar entrevista ao Ratinho no SBT. E os otários foram lá, ficaram esperando o Bolsonaro aparecer, nada do Bolsonaro aparecer. E aí o bolsonarismo acha que tirou muitos pontos do ibope. Mas para governo dele, o Lula teve uma participação de público muito maior que a de Bolsonaro. Bolsonaro teve 9 milhões de pessoas atingidas pelo Jornal Nacional e o Lula teve 15 milhões. O Globo diz que a indecisão de Pacheco sobre o 7 de setembro é porque ele tem evitado assumir lado e focar no seu projeto, para focar no seu projeto de reeleição para a presidência no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda não definiu se vai comparecer ao tradicional desfile do 7 de setembro em Brasília. O parlamentar disse a Aliados que deixará sua decisão para o último minuto. O Pacheco já sinalizou que se o desfile funcionar como comício de Bolsonaro, o que a campanha do presidente da república defende, ele não vai, porque ele não vai fazer campanha junto com o Bolsonaro, porque aí ele se queima com o outro lado. E o Pacheco quer continuar presidente no Senado, seja quem for que se eleger. E a Veja diz que até Bolsonaro acha que Lula se saiu melhor que ele no Jornal Nacional. A sequência de tweets mostra rancor do Bolsonaro. Ele e sua equipe ainda estão tentando digerir a sabatina de Lula no Jornal Nacional nesta quinta-feira, e ontem, quinta-feira, 25, em uma sequência de quatro tweets publicados em seu perfil hoje, o Bolsonaro mostra rancor com a Globo e volta aos temas morais para atrair religiosos. Mas o mais interessante é que o Bolsonaro diz a Globo que ele é melhor que Lula, que a Globo deveria, ele insinua com as palavras dele, ah, comigo não vai ter regulação da imprensa, o Lula quer regular a imprensa, conversa e tal, né? Querendo dizer a Globo que seria melhor a Globo apoiá-lo em vez de apoiar a Lula. E depois de o Bolsonaro ameaçar fechar a Globo, umas 200 vezes ele diz que ele representa menor risco de censura que o Lula. Isso, mais uma vez, eu repito, isso após o Bolsonaro ameaçar umas 200 vezes a Globo de caçar a concessão dela. Você não vê alguém pedindo pão na padaria, declara Bolsonaro. O que ele quis dizer com isso, segundo a Veja, é o seguinte, é que não tem gente passando na rua, ele não vê, ele não enxerga, olha a carinha, ele não enxerga gente pedindo comida na rua, lá na Barra, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, provavelmente na padaria do condomínio, Vivendas da Barra, ou no Palácio do Planalto, ele não vê gente passando fome lá nas redondezas do Palácio Planalto, até porque se tiver, os seguranças tiram, como nós vimos, os seguranças tirando de lá o Janones ou qualquer um que chegue perto do Palácio de Sua Majestade Jair Bolsonaro. Moraes altera a decisão e libera parcialmente peça do governo sobre a independência. O que o Alexandre Moraes proibiu, segundo o Correio Brasiliense, foi que o governo inserisse, contrabandeasse propaganda do seu governo dentro de uma propaganda pelos 200 anos da independência. O que acontece é que o Bolsonaro, ele faz uma peça assim, dizendo o seguinte, no seguinte trecho, e essa luta também levamos para o nosso cotidiano, para a proteção das nossas famílias e, sobretudo, para a construção de um Brasil melhor a cada dia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. Na verdade, é uma peça com lemas da propaganda de Bolsonaro, que estava na propaganda institucional, paga com o seu, o meu, o nosso dinheiro. E no valor econômico, inserções de Bolsonaro vão prometer, vão dar destaque para o Auxílio Brasil, que não engrena nem com reza brava, e vão prometer que vai continuar em 2023. Porque pela lei que o Bolsonaro assinou, instituindo os 600 reais de Auxílio Brasil, esses 200 reais a mais, eles só vão ser pagos até dezembro. Então, o Bolsonaro está predizendo que se ele ganhar, ele vai dar mais 200 reais todo mês, que é o que qualquer outro candidato vai prometer. E ministérios estimulam servidores a irem ao desfile de 7 de setembro. O governo federal irá realizar a série de apresentações em comemoração ao bicentenário da independência. Ou seja, isso é uma ilegalidade só, não é? Vai feder, vai dar problema, porque ele não pode fazer isso, e essa matéria vai provocar reação do TSE. É, vem aí, mais encrenca pela frente. E o presidente do Senado, de novo, o presidente do Senado, reafirma a segurança das urnas eletrônicas, e diz que garantirá a posse de quem foi eleito. O presidente do Senado diz que o sistema eleitoral vai reproduzir a bondade suprema do povo, tal, tal, tal. É que ele não pode garantir muita coisa se houver um golpe, né? Ele fala isso em situação de normalidade institucional, não é ele quem garante, inclusive. Quem garante é a justiça eleitoral, é o poder judiciário brasileiro, é a lei, não é? Mas aí, nessa época, vale tudo, não é? E o tema central da próxima reunião de Moraes com o ministro da Defesa, que vai acontecer em breve. O presidente do TSE e general Paulo Sérgio Nogueira voltam a se reunir na próxima terça-feira na sede do tribunal. O presidente do TSE, Alexandre Moraes, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, acertaram a data da nova reunião para tratar da segurança das urnas eletrônicas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e desejamos uma boa noite, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todo mundo, mas amanhã estaremos de volta nos mesmos horários. Um abraço para todo mundo. E aí